Alô amigos do Premiere, a partir de agora acompanhamos todas as emoções do Campeonato Brasileiro, promessa de jogaço, um dos grandes clássicos do futebol do Rio, do Brasil e do mundo, vem aí, ao vivo pra você, Flamengo e Fluminense aqui do Maracanã, a torcida do Flamengo comprou todos os ingressos disponíveis lá do Fluminense, vem animada, vem feliz, temos muita torcida do lado de fora do Maracanã, foram vendidos antecipadamente mais de 40 mil ingressos e a promessa de um ótimo jogo pra você, o Flamengo vem de grande vitória, o Flamengo vem de um resultado excelente contra o Corinthians em São Paulo e Itaquera, Flamengo fez 3 a 0 como visitante, o torcedor do Flamengo volta a pensar em título, o do Fluminense pensa em Libertadores da América através do Campeonato Brasileiro, o Fluminense pode chegar a Libertadores pela Sul-Americana, mas no Brasileirão o Fluminense tenta se aproximar mais uma vez do G6, o Fluminense vem de grande goleado, o Fluminense venceu o Paraná, aqui no Maracanã na última segunda, por 4 a 0, expectativa de casa muito cheia, a promessa de jogão pra você, se bola pro Vitinho, Uribe pede, tem cruzamento, Uribe, gol, é do Flamengo, Uribe na especialidade dele, Uribe marcando o segundo gol com a do Flamengo, pra você curtir de novo, Vitinho, cruzamento, Uribe, é gol do Flamengo, vitinho cruzamento, tentativa de cabeça, gol, é do Flamengo, Léo Duarte de cabeça, o gol sai de cabeça mais uma vez, no jogo aéreo, o Flamengo é forte, Léo Duarte marca o segundo, Flamengo 2, Fluminense 0, Léo Duarte, no fim do primeiro tempo, Léo Duarte no canto, deu pro gol tem desvio, olha o Uribe, Uribe, triplo, entra, gol, é do Flamengo, Uribe de novo, Uribe faz o terceiro, Flamengo 3, Fluminense 0, Uribe, toca nele e entra, amém. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho